E o meu marido me convidou e disse, vamos para a reunião do PT. Ele já participava e eu não queria muito ir. Vim da roça meio cansada com um filho pequeno, mas resolvi deixar eles em casa porque na época não tinha problema. Não tinha... Um se ajudava o outro, até mesmo eles ficaram em casa e foram para essa reunião. E cheguei lá, me encantei. Foi assim, amor à primeira vista. Quando começaram a falar dos projetos de terra, liberdade, direitos, não sei. E eu comecei a ficar encantada e comecei a fazer perguntas. Muito rápido, porque eu gostei tanto... O que eu aprendi na pastoral da terra, na comunidade cristal de base, eu encontrei no PT. De uma hora para outra, chegou lá o partido falando disso. E era o candidato a governador, que faleceu agora, o Vindes Mescoloto, eram outras figuras aí que tal. E eu já peguei o material e saí fazendo campanha. De uma hora para outra, comecei fazendo campanha, que gostei muito. E logo fui chamada para me filiar ao PT. Aí eu me filiei. Não, não esperei. Preciso chamar muitas vezes. Me filiei ao PT e logo sumi. Fiquei na direção do partido lá no município. Mas a minha entrada no PT foi vindo da comunidade cristal de base, da pastoral da terra, dos movimentos sociais. Mas foi uma ocasião que eu não procurava o partido e só sabia que existia um partido, que alguns falavam, né? Em 86, eu fui candidata a deputada estadual. Aí, como eu falava, eu queria que eu falasse para falar para as mulheres, para trazer as mulheres para votar no PT, para a política. Mas foi muito engraçada a história, né? Eu fico rindo de mim mesma, né? Eu entrei, mas eu não queria ser candidata primeiro. Porque eu gostava de estar trabalhando. E, sabe, um dia talvez eu seja candidata a vereadora. Imagina, deputado, para mim era uma coisa tão distante. Nunca tinha vindo para Florianópolis. Não conhecia a cidade fora de Chapecó. Então, não tinha conhecimento nenhum. E nunca tinha sido ideia de pensar. Aí, os companheiros da região lá, os companheiros, né? Não, se não tem problema, tu vai ser candidata. Mas, você sabe que tu não vai se eleger. Tem outros que estão na frente. Estão já há muito tempo militando. Digo, bem, nessa condição. E aí, também, tem que ter desenvoltura para isso. Digo, tranquilo. Então, tá, eu vou. Eu vou ajudar. Mas, nesse ajudar, agora eu falo rápido. Mas, eu estou falando bem devagar. Eu falava tão rápido. Quando eu escuto alguma história, alguma gravação, eu não acredito que as pessoas me entendiam. E foi muito legal. Daí, eu fui de carona. Porque eu não tinha estrutura nenhuma. De carona com os outros deputados. Às vezes, eles gostavam de mim. Às vezes, eles faziam cara feia. Porque, de certo, eles percebiam que eu estava me destacando um pouco mais. Porque, na época, eu sei do PT. Era difícil, aquelas reuniões pequenas. Tudo não era fácil. E, daí, eu fui candidata nessa condição para ser ajudar o partido. E trazer as mulheres feias. Tanto que, na minha região, no extremo oeste, onde eu morava, em Santa Catarina, eram quatro municípios, um perto do outro. Daí, tinha um candidato deputado estadual do PT, por exemplo, a 20 quilômetros, de um lado, e uns 10 do outro. Tinha três candidatos deputados estaduais na mesma região, no mesmo extremo. Então, isso era impossível, parecia alguém se eleger, né? Então, eu não conseguia entender por que eles me colocaram. Ninguém queria... Eles me botaram para ajudar nesse sentido. Então, tá. Como tinha tanto, isso era impossível, parecia se eleger. E acontece que, nesse impossível, foi a única que foi eleita. E eu fiquei sabendo, no segundo dia, o terceiro, porque era a contagem aquele, os votos, né? Eram votos cantados, né? Procedo, né? Então, até que chegaram à conclusão, demorou bastante. E eu não tinha telefone em casa, na época, nem nada daí. Eu recebi uma notícia do presidente, que era o Elidio Mescoloto, na época, que eu tinha me eleito deputada, que ele vinha lá para falar comigo. Eu nem acreditei. Não sabia, se eu chorava, se eu ia. O que aconteceu com a vida? Mudou tão, foi um susto tão grande, tão grande, porque eu não estava esperando por isso, né? Eu participei de uma... E eu via que a coisa estava legal, e as pessoas gostaram de mim. Tanto que o cara que fazia o programa de televisão para o PT, era o São João, ele... Porque ela passeia uma gravação com todas as mulheres candidatas, a votada estadual. Mas nenhuma foi no dia. Mas eu desprezo, eu não posso voltar, porque eu não... Eu vim com todas as dificuldades para Florianópolis, de ônibus, tudo difícil. Não, então ele disse, vamos gravar. Aí ele que gravou, e a minha gravação foi um pouquinho... Foi legal, e eles se encantaram. Tanto que teve bastante votos ali na região, assim como Pará. Um aqui, outro lá, era bastante, né? Para a época. E ficou marcante a minha fala, porque eu falei do que eu... Da minha vida, bem rápido, e do que eu queria para as pessoas. Eu queria ver um mundo melhor, porque eu não tinha objetivo outro. E para isso que eu estava sendo candidata para contribuir com essa história. Essa história que eu vim participar no PT. Foi um encanto de 82, não foi 86, exatamente. Foi 82, foi amor à primeira vista, na campanha, e já fui fazendo campanha. Para o PT, botei camiseta, adesivo, né? Aquela que tinha, eu já estava... Comprei, porque tinha que ir na época, a gente pagava todo o material. E vendia, né? Então, a gente tinha honra de botar uma coisa, uma camiseta que tu pagava. E uma adesivo que tu vendia, que tu pagava. Tem um valor profundo, né? Para a gente, porque era uma participação grande, efetiva mesmo, né? Com todos os sentidos, né? E também a financeira, que era importante para a construção, né? E também a financeira, que era importante para a construção, né? E também a financeira, que era importante para a construção. E também a financeira, que era importante para a construção, né?